É, eu vim daqui. Não. É, eu vim dali. Não. Não, é verdade, eu vim daqui. Pra lá. Rapaz, será que esses moços quebram o bichinho, velho? Deve ter quebrado. É, mas ele tinha montado alguma coisa ali, velho. Ah, eu perdi o item. Legal. Gasta o município aí, não fica com o item. Tem mais. Eita. Caralho. 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 Poxa, cadê? Aquilo me atacou. Poxa, parece que tinha um bicho atrás, pô. Legal. 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 O que é isso? O que é isso? Você é um teste? Você acha que eles nos trouxeram aqui por isso? Também não sei. Motor hidráulico, armação pesada padrão, descarga elétrica, mais taxa de disparo. Estou precisando desse tungstenio. Estou precisando de 3. Vou colocar aqui, né? De novo. Essa pedra determina o tipo de projeto básico disparado pela parte superior da arma. A educação de itens. E aí, rapaz, calma aí. Pra fazer... Feito com 5... Pra fazer... Pra fazer 7... Você tá sem... Tacas... Já tô ficando com pouca vida já, velho. Já tô utilizando bastante. Tá feia a coisa. Não. 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 é mais fácil deixar ele se agarrar a estação de proa e o bucho tá cheio tá grávido estação de proa, estação central o objetivo é chegar na estação do bonde femicondutor, médico pequeno esses bichos ai tem em casa, se eu estourar essas bolsas dele vai sair um monte de bichos melhoria cadê o bonde é sério isso vei sai fora nossa no desespero eu até troquei de arma cara vou segurar ai vei serviço de bonde da terra nova ah eu largo lá gente algo está bloqueando o sistema de praia o redelof deve estar perto você pode ver as traques de lá obrigado bucko, vou ver sai fora aquele robô eu simplesmente largo ele e depois quando eu for para o bonde ele vai estar lá com todos os suprimentos vocês de novo gente eu não queria gastar muito com esse bicho não ai 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 a ai 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 o Você morre, bicho feio. Morreu. Caja com peça de reposição. Tem recursos e peças raras. Boa. Será que tá fechado ainda, né? Ele tá fechado. Ele tá fechado. Atalho. Tchau. Tchau. Ei, Commander. Você lá? Você lá? Eu vou perguntar sobre a Cryobox. Ok. Eu vejo a Cryobox agora. Alguém vai deixar um monte de carros ir no tráqueiro. Você pode tirar? Eu deveria ser capaz. Eu vou entrar na secção de aberto de uma forma ou outra. Tá cheio de bagulho. Ele tem que tirar, ó. Campo compacto de ejeção dirigida. Regis de texto. Transdutor. Toma aí. Toma aí. Não? Assim. Aê. Não. Bracos E aqui Shhh Não Assim Caramba Para vai Ae O que é mais rápido Aqui Agora vem a parte difícil O que é mais rápido O que é mais rápido Eu agarrei o negócio ali Sem querer ainda É isso Deixa eu ver Ah tem um terminal aqui É um compacto de ejeção Mais recarga Mais dano Boa É isso Legal Entrega de recurso concluído Robô disponível Rapaz Rapaz Esse robô é legal Aqui Uma armação pesada Para não parar Armas de duas mãos E aqui É louco Isso diminui o dano Demais Velho Tá doido Caramba 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 Que melhor de disparo Olha A arma de baixo Isso aí Enfim Eletrifica projéteis Para causar pequenos danos voltaicos Aqui é interessante Faz essa arma Já que eu quero fazer Eu quero usar isso aqui Na outra arma Aqui ó Aqui ó Mais recarga Mais dano E a outra Isso aqui Aqui restou É isso Barra de torção De tungstênio Que pode ser usado Em fechaduras De torção De tungstênio Doce de espaço No inventário Ilimitado Barra de torção De tungstênio Vou usar isso aqui Ah lá Naquela 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 área Que eu tava lá Tá precisando De um Desse daqui Pra eu abrir a porta Deixa eu deixar Um aí Deixa eu ir Deixa eu ir O cara Tá doido Fih Oxi Rapaz Que isso Que isso Ixi Ai Eu tô caindo Velho Velho Tecker Edwards Posso vir Poder ir ao Cradolops Por favor Eu preciso de sua ajuda Com a Inca Poxa Eu fui parar Onde? Eu não tô perto da estação Ok Se você está Lá no armário Não esqueça de seu Modulo de Kinesis Aqui Eu encontrei Eu encontrei a gravadora Quando eu fui Estava em TITAN Station Onde eu fui Estava em TITAN Onde eu fui Estava em TITAN Você vê? Apenas chute em trás deles. Pisa, pisa, pisa! Boa. Vem ter uma conquista aí, velho. Não sei por que tu não tá aparecendo na gravação. Rapaz, voltei pra cá de novo. Não, aqui é outro lugar. Médico. Sai do meio aí, filho. Não dá pra dar um tiro só não aí, ó. Pé aperta e tem que dar dois tiros. Ah não, já tava aqui sim. Rapaz. Ah, isso aqui vai dar um que eu tô até vendo. Aí, ó. Pisa nele, pisa nele. Eita. Ah, o bicho quase me matou, velho. Ai. Ai. Ai, caramba. Ai. Poxa, o bicho ali não morre não, velho. Poxa, ele não quer morrer. Eu não insiste. Abre... Abre, 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 abre. Abre isso aí, filho. Nossa, por que que parou daqui? Ave Maria Atenção E aí mas caramba E aí E aí E aí O trem vai chegar brevemente. Por favor, aguarde. Vem logo o trem! Vai, 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 vai! Abre, abre, abre! Pai, abre! Deus, eu odeio essas coisas. Ok, eu... eu consegui para o trem. Parece que ela parou na estaciona do meio e do meio. O que é a estaciona? A estaciona onde o chutebol está parado. E o que é a estaciona? Bem, seria a torre de Conning. Ok, agora, isso é interessante. Os registros indicam que um número de ferramentas usadas e salvagem foi enviado por estacionamento lá por um Lieutenant Tucker Edwards. Poder ser uma olhada. Obrigado. Se eu ver, eu vou deixar você saber. Isaac, out. Agora chegando. Conning. Um deles. Não. Ainda não. Em paz, vai dar. Ele vai dar. Não vai esperar. Um deles. Um deles. Um deles. Eita! 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 Que doido, meu! Caramba, eu tava bem avançado, cara! O jogo não salvou! De onde eu tenho? Eu tenho que fazer tudo de novo! Enquanto eu não quero fazer nada, não! Caramba, velho! Olha isso! Nossa, que mancada! Desculpa, Tucker, mas você ouviu o anúncio de Maha. Você está enfrentando uma situação de 5. 5, o que isso mesmo significa? Isso significa que você não vai se curar. Todos nós fazemos. Se não, ele vai enviar alguém para nos fazer. Vamos, Valerie. Apenas deixe isso. Desculpa. Eles não precisam saber. Eu vejo você. Eu acho que você era inteligente para passar o meu lock-out. Então você não deve ser um dos não-nec-dip-shits no General's Doom Squad. Mas, antes de você picar em cima, você deve saber que foi a parte fácil. O seu dia vai ficar muito pior. Fiquei na pancada aqui. wär 위해 em cima. Fiquei. Fiquei no��. Fiquei no fiz mesmo. Fiquei no serviço, agora lá. Tudo aqui pra mim? Não. Todos os soldados infectados, eles eles estão aqui por segurança de segurança. Você pode pensar que você pode colocar um bolo no meu dom, mas eu tenho uma armada preparada que diz que você não pode. Vem. Só que o nebulo vai ficar louco a descer. Deixa até aqui. Eu tenho que descobrir que não tem explosivo. Aqui não tem, certo? Não. Essa aqui vai ser ruim, se eu encostar ali... Ah, mas eu posso ficar aqui de boa, aqui não tem explosivo não. Eu podia sair e explodir tudo daqui. Eu não vou gastar minha munição nisso, nada. Ah, mas depois eu tenho que correr pra onde? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ai.